Tração e disposição pra ficar. As uvinhas, né? Estão chegando pra você. A gente tá de pá de jarro. Combinando sem querer, porque a conexão aqui é boa, né? A gente arrasa, amiga. É a sintonia que acontece, viu? Olha, bom dia pra você que tá chegando. Chega mais com tudo, porque eu falei, Lídia, estamos lindas e conexão é tudo. A gente já, em pensamento, a gente já escolhe a roupa juntas. A gente sempre tenta combinar, né, amiga? Mas dessa vez foi demais, viu? Aí já sei que vão perguntar. Quem pegou a blusa de quem, né? Não era conjunto. A gente desfez o conjunto. Não era conjunto, era nosso mesmo e a gente arrasou. Bom dia! Bom dia. Vem pra cá saber o que vai ter hoje, de bom, aqui no nosso programa. Pessoal, a data para o término da venda vai suspender o álcool líquido, né? Aquele álcool 70. Líquido. Aquele que precisava na pandemia? Esse. Não vai mais ser vendido. A partir de 30 de abril, você não vai mais encontrar nas prateleiras, tá certo? Já tem essa data aí prevista para acontecer no Brasil inteiro. A partir de agora, então, só álcool em gel, tá? Pois é. E a STTU instala aí semáforo no cruzamento entre as avenidas São José e Presidente Quaresma. A gente mostrou aqui, né, o caos? Ao vivo e rapidinho foi resolvido. Ontem a gente mostrou a preocupação, né? A reclamação dos motoristas e hoje já tá lá, bonitinho. Que bom, né? Vai dar aquela organizada ali no canto. Aí isso já serve, Lídia, de exemplo pra você ter algum problema aí na sua rua, na sua casa? Manda pra gente. Manda pra gente que a gente resolve. A gente resolve. Resolve. Tem também, pessoal, a preocupação de autoridades de saúde com a infecção de dengue por grávidas. A gente sabe que o número de pessoas infectadas está aumentando e quando isso acontece com uma gestante, com uma grávida, aí tem um perigo ainda maior e a gente vai explicar o motivo, né? É, tem muito... Grávidas, muito repelente aí, bota roupa, blusa de manga, calça, sei que tá quente Natal, mas tudo pela vida do seu filho. E a campanha é varal solidário, arrecada roupas e agasalhos pra serem doados em Natal. Tudo isso e muito mais a partir de agora com a gente aqui, porque a gente vai pro intervalo, mas a gente vai dançando. Lídia, vamos dançando, vamos arrasando. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já, sério, tem muita coisa boa, espera aí que é no instante, viu? Simbora. Eu fiz até coreografia, Lídia, vai. Violência contra a mulher em menos de 24 horas. Ele tinha agredido as enteadas, né? As filhas ali da sua companheira. Mas foi detido. Quarta e quinta com as ofertas do Hortifruti Nordestão. Venha aproveitar. O Rio Grande do Norte virou um canteiro de ovos. Um novo prédio do ITEP super equipado. Construção do Complexo de Delegacias Especializadas, a Cidade da Polícia. Tem muita obra pelo RN. Novo prédio da Cavalaria em Macaíba, 12º Batalhão da PM de Mossoró, Corpo de Bombeiros em Pau dos Ferros e Posto dos Bombeiros de Búzios. Sem falar em tudo que já está funcionando. Cinco novas delegacias em Parnamirim. Homicídios, plantão noturno, adolescente em prator, atendimento ao idoso e proteção às crianças. Em Natal, reforma de três delegacias e sete novas delegacias da mulher. O RN é um canteiro de obras. Governo do Rio Grande do Norte. Super é ter morte e fruto e fresquinho sempre perto de você. Show é ter um super feirão nesta quarta e quinta. Maçã Nacional, categoria 1, 9,48 o quilo. Pra você que é show, ovo branco grande com 30, 16,98. Batata inglesa, 4,98 o quilo. Cebola branca, 7,58 o quilo. Goma para tapioca Dona Deta, 800 gramas, 2,98. Super show sempre perto de você. Sacolão é mais beleza, pagando muito menos. Vem aproveitar. Alicate para cutícula mundial por R$ 17,99. Cama Salão Raten por R$ 399,90. Shampoo ou condicionador 2 litros Aline por R$ 19,90. Kit escala shampoo mais condicionador por R$ 11,99. Secador Super Dry da Lys por R$ 99,90. Essas e muitas outras ofertas você só encontra aqui. De tudo, muito você tem aqui no Sacolão, Sacolão. Quarta e quinta com as ofertas do Hortifruti Nordestão. Vem aproveitar. Coma fresca sinha maria, 1 quilo, R$ 3,98. Macaxeira, quilo, R$ 2,49. Cenoura e tangerina nacional, quilo, R$ 8,99. Maçã vermelha gala, quilo, R$ 9,99. Há 100 e posta gorda, quilo, R$ 22,89. Hortifruti Nordestão, da nossa casa para a sua. Ai, olha, eu não sei, não, mas esse intervalo comercial da gente. A gente só ria aqui, minha gente. É só, se soubessem, se fossem participando aqui, vocês iam rir com a gente. Mas vocês vão estar com a gente, claro, agora. Não, da vida é ser feliz, né, Lívia? Exatamente, vão saber de uma campanha muito bacana, que é a campanha Varal Solidário. Olha só, que está arrecadando roupas, agasalhos, cobertores em bom estado, para serem doados a instituições de caridade. Pois é, a campanha vai receber doações até o mês de junho. E vamos saber mais informações, como é que faz para doar, onde faz para doar, com o nosso querido Anderson Lopes. Bom dia, Anderson, onde é que você está? Estou vendo que você está na Ferreira Costa, é isso? Bom dia, Anderson. Bom dia, Anderson. Bom dia, Priscila. Bom dia, Lídia Passi. Bom dia para você que está acompanhando o Chega Mais, RN. Pois é, meu amor, nesse exato momento, né, estamos aqui na Ferreira Costa, justamente para falar sobre o Varal Solidário, que há mais de 15 anos leva amor, dedicação e, lógico, né, o principal, os agasalhos. Por isso, eu vou conversar aqui, né, com a Tuiane Medeiros, ela que é supervisora de relacionamento da Ferreira Costa, para explicar para a gente como é que vai funcionar esse Varal Solidário. Seja bem-vinda ao Chega Mais e bom dia. Bom dia, muito obrigada. Então, já estamos começando a nossa campanha do Varal Solidário. Como você mesmo falou, ela já acontece até há mais de 15 anos, né, na Ferreira Costa. Começou lá em Garanhuns, em Pernambuco, e agora acontece nas nove filiais, né, da Ferreira Costa. Aqui já é o segundo ano, em Natal, que a gente inicia a campanha, que faz a campanha aqui. E a gente sempre entra em contato, né, faz parceria com alguma ONG, ou instituição, ou alguma associação que está precisando. E este ano estamos em parceria com a PABB, né, Associação de Pais, Amigos e Pessoas Deficientes do Rio Grande do Norte. E até quando o pessoal que está acompanhando o Chega Mais agora, né, como é que eles fazem para fazer essa doação? Tem que vir aqui e lembrando quais roupas, né, quais agasalhos podem ser doados. Então, pode vir aqui sim, pessoalmente. Nossa campanha que é exposta na frente de loja, tem o nosso seixo, as pessoas vêm e fiquem à vontade para fazer sua doação, né, pode ser roupas, lençóis, agasalhos, cobertores, por quê? Nossa campanha vai até dia 16 de junho e a gente sabe que esse período é um período mais frio, né, então a gente já se antecipa para arrecadar e durante esse período a gente faz a doação. Maravilha. A gente vai conversar agora também, tá, Lídia, Priscila, com a Alessandra Romualdo, ela que é assistente social da Associação, né, a PABB. Exato, bom dia. A PABB é uma associação filantrópica, né, nós já desenvolvemos nossos programas e projetos há mais de 20 anos aqui no estado do Rio Grande do Norte, atendemos a Natal e Grande Natal, temos uma sede em São Paulo e 15 núcleos pelo Brasil, onde desenvolvemos projetos voltados para as pessoas com deficiência e suas famílias, visando a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida. Esse ano é a primeira parceria, né, da PABB juntamente com o Varel Solidário, estamos muito gratos à Ferra Costa. Nossos projetos são todos autossustentáveis, então o objetivo dessa arrecadação também é fazer um bazar para a instituição e estar revertendo fundos para os nossos projetos. A PABB aqui no estado, ela fica localizada na Avenida Rio Branco, né, número 510, quarto andar. Nós temos um site oficial da instituição, que é www.apabab.org.br e, para quem quiser conhecer os trabalhos do Rio Grande do Norte, temos o Instagram, que é apabab.rn. Maravilha! A Alessandra Romualdo falou aqui para a gente, agora vem para cá, minha amiga. Reforça aí o pessoal que está acompanhando a gente, como é que faz para fazer essas doações. Então, você pode vir aqui na Ferreira Costa, ficar à vontade para fazer sua doação, né, vamos juntos nessa corrente de solidariedade e contribuirmos com a nossa, com a associação. Então, venham aqui, façam sua doação, pode ser roupa, agasalho, cobertor, a gente só pede que estejam em boas condições de uso, né, para aquelas pessoas que vão estar usando. E é isso, sejam muito bem-vindos e vamos juntos nessa corrente e contribuir. Nessa corrente que há mais de 15 anos, né, Priscila, leva amor, dedicação. Então, você que está acompanhando, chega aqui, vem na Ferreira Costa, faça sua doação. E é isso, Priscila de Souza, essas são as informações e a gente volta com você aí nos estúdios da TV Ponta Negra. É com você, Pri. Obrigada, Anderson. Um beijo a todos da Ferreira Costa. O nosso cenário todo lindo aqui é da Ferreira Costa. Então, aproveita, vai fazer a sua doação. Hoje eu vou aí na Ferreira Costa, e ela leva a minha doação do Varal Solidário. E agora, Lídia Passi, tem uma notícia, uma novidade, uma dica maravilhosa para você. Maravilhosa, viu, Pri? Vamos falar de credibilidade? Então, a gente já vai falar, vocês sabem, de Ótica Giniz. É uma empresa que está há mais de 30 anos aí, ajudando o Brasil a enxergar melhor. Nas Óticas Giniz, você vai encontrar variedade, preço baixo e a melhor equipe de consultoria ótica para te atender, tá? O pessoal lá, super capacitado, super simpático, vai saber o que você quer e te atender da melhor forma, tá? E esse mês, a promoção está imperdível, viu? Na compra da armação, você vai levar as suas lentes por apenas R$ 1,99. É isso mesmo. Compra a armação e leva as lentes por apenas R$ 1,99, minha gente, por menos de R$ 2,00. Assim, é bom demais, né não? Rodolvete. Oi, tudo bem? Eu queria ver um óculos. Ah, então você está no lugar certo. Comprando a armação, as lentes estão saindo por R$ 1,99. Nas Óticas Giniz, você compra a armação e leva as lentes por R$ 1,99. Aproveite! Tá aí, promoção assim só na maior rede de óticas do Brasil e do Rio Grande do Norte. Óculos incríveis, promoção ainda melhor. A gente trouxe aqui apenas algumas das opções, né? Das centenas que vocês vão encontrar por lá nas lojas. Então, promoção incrível para você aproveitar. Please, passa na Diniz. Tem sempre uma, Diniz, bem pertinho de você, viu? Pri, vai que é tua. Vou pegar aqui, gente. Olha só, a venda do álcool, né? Aquele álcool do líquido no Brasil já tem data para ser suspensa no país. A medida foi tomada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e pretende reduzir acidentes registrados com a utilização do produto. Olha só. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estabeleceu o dia 29 de abril como prazo final para a venda do álcool 70% líquido em supermercados. Após essa data, o produto terá restrições para comercialização. Essa proibição foi temporariamente suspensa em 2020, durante a pandemia da Covid-19, devido à necessidade do uso do álcool para prevenir a propagação do vírus da Covid. Depois de duas décadas, a gente se depara com a maior crise sanitária do século, a pandemia do coronavírus. E aí a gente tem um cenário que a nossa arma era limpeza, lavagem de mãos, e o álcool foi um grande aliado aos produtos da desinfecção de mãos de superfície. Então, se precisou rever, dar acesso à população. Lógico que a gente tem outros sanitizantes no mercado, sempre existiram. Mas que o álcool, principalmente pela higienização das mãos e de superfícies, principalmente. O álcool 70% líquido, largamente utilizado como desinfetante e antisséptico, tornou-se alvo de atenção das autoridades de saúde, devido a relatos crescentes de acidentes. A retirada do álcool líquido 70% do comércio, na verdade, é uma reivindicação de longa data da sociedade brasileira de queimaduras. Já durante a pandemia, nós vimos o quê? Que dispararam a incidência de mortes e de acidentes graves. Então, isso é uma grande necessidade da nossa população, porque uma vez queimado, os tratamentos são muito caros. E não só caros do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista emocional, de sofrimento, do número de intervenções, de cirurgias que se tem que fazer. O chefe da Vigilância Sanitária de Natal faz um alerta à população, em caso de denúncia, devido à comercialização desses produtos. A gente acredita fortemente no nível de responsabilidade, hoje, do comércio, que as pessoas agradecem também, porque eu acho que a imprensa tem esse papel, a população entender que esses produtos não vão estar disponíveis, mas tem outros produtos igualmente eficazes. Se alguém quiser fazer alguma denúncia para a Vigilância Sanitária, então, o nosso canal é 0800-281-4031, o 3232-8608, e também pelo aplicativo Natal Digital, que está disponível, você pode baixar no site da Prefeitura. Então, só até o dia 29, a partir de 30 de abril, não vai ter mais venda, comercialização do álcool, 70 líquido. Aí, a pessoa que já comprou, pode comprar e deixar em casa e terminar de usar? Sim, pode imaginar, pode. Termina de usar o que tem? Só não pode mais comprar, né? Que é para justamente ir diminuindo com o tempo. E o coordenador do Centro de Tratamento de Queimados, que a gente viu aí, ele falou ainda sobre os cuidados que devemos ter também ao manipular o álcool em gel, que também pega fogo, também é perigoso. E ele tem até uma peculiaridade, olha só. Lembrando que o álcool em gel, ele vai continuar no mercado, agora ele também pega fogo. Ele tem um agravante, só que a gente não vê o fogo, a gente não vê a chama. Então, quando a pessoa vai se dar conta, o acidente já está em curso. Temos que lembrar também que prevenção é fundamental e é o ano inteiro, não somente neste período que antecedem as festas juninas. A prevenção de queimaduras é fundamental. Pois é, gente, doutor Marco Almeida, ele é categórico nisso, ele bate muito nessa... Porque ele está vendo as pessoas queimadas o tempo inteiro, né? As pessoas chegam... Trabalha diretamente com isso, né? E tem muitas formas de você hoje ligar um fogo, que não precisa ser com álcool, né? Tem vários mecanismos hoje, você compra lá, aquele negocinho lá, acende chamas, né? Vai ligar um churrasco, aquele negocinho. Agora tem no interior também, muitas vezes as pessoas cozinham ainda, utilizando o álcool, né? É um perigo. No caso do álcool em gel, como ele falou, como é em gel, você não vê aquela chama, né? Mas está ali queimando do mesmo jeito e pode provocar queimaduras seríssimas também. Então, quem for comprar álcool até o dia 29, que é dia 30, sai do estoque. Vamos mudar de assunto porque a Secretaria Municipal de Saúde de Natal está fazendo aí um apanhado sobre o número de registros de violência que acontecem dentro da família. Ou entre conhecidos e parentes, chamada violência interpessoal e das chamadas violências autoprovocadas, Lídia. São os casos, por exemplo, de automutilações, né? Que as pessoas fazem ferimentos contra elas próprias ou até mesmo os suicídios. Os serviços públicos e privados de saúde, eles notificam esses casos, né? São obrigados a notificar quando tem alguma... Chegou lá na UPA, chegou para ser atendido, está lá com a marca, com alguma coisa que pode sugerir uma violência doméstica, eles têm que fazer esse registro. Agora, gente, vai ser lançado um boletim justamente com esse tipo de violência. Os detalhes você confere agora com o Anderson Lopes. Bom dia, meninas. Bom dia para você que está acompanhando o programa Chega Mais. Pois é, nesse exato momento, estamos aqui no Departamento de Vigilância e Saúde para conversar com a Amanda do Nascimento. Ela que é coordenadora do Núcleo de Doenças e Agravos Não Transmissíveis, justamente para a gente falar sobre esse boletim que foi lançado agora, né, Amanda? Explica para a gente como é que ele tem essa possibilidade de ajudar essas pessoas. Bom dia, pessoal. Esse boletim foi lançado com o objetivo de passar o panorama da violência que passa pela nossa rede de urgência e emergência, principalmente, mas também pelas unidades básicas de saúde. Tem o objetivo de estratificar as áreas de risco para a violência na cidade de Natal. E aí, a violência a qual o Ministério da Saúde monitora é a violência interpessoal, que é entre os pares, entre os familiares, violência doméstica, ou sexual, ou intrafamiliar. E a violência autoprovocada, que são as tentativas de suicídio. Hoje o município já tem esses dados, os números com esses registros? Sim, esses registros são feitos por todas as unidades de saúde e hospitais. É registrado no sistema do SINAM e a gente faz esse monitoramento. A gente fez a tabulação dos dados em 2023 e aí a gente considera que Natal existe mais casos de violência autoprovocada. É um espectro de 2023, a gente identificou 700 casos, em média, de violência autoprovocada e 600 casos de violência interpessoal. Então, é um número muito alto. E de suicídios, a gente identificou 48 suicídios, sendo 40 do sexo masculino e 8 do sexo feminino. Número bem alto, né? Justamente aqui no nosso município. E qual região aqui de Natal tem mais casos como esses? A gente identificou, segundo a estratificação dos dados, que a região que tem mais casos de violência autoprovocada é a região norte da cidade, onde foi identificado 15 óbitos por suicídio e destaque para o bairro de Nossa Senhora da Apresentação, que apresentou 14 óbitos por suicídio. Obrigado, Amanda. Lídia, Priscila, essas são as informações e a gente volta com vocês aí nos estúdios da TV Ponta Negra. Pois é, gente. Muito importante isso. Fiquem ligados e qualquer coisa, procure ajuda e denuncie também se você vê alguma criança, alguma pessoa que está sendo aí machucada. Agora vamos falar de coisa boa. Dona Flor Esmalteria tem uma notícia incrível para você. Decidimos prorrogar a nossa ação social por mais tempo. É isso mesmo. Você ainda tem a chance de fazer bem e, ao mesmo tempo, cuidar da sua beleza com vantagens exclusivas. Ao trazer 1kg de alimento não perecível, você ajuda, né? Você leva ali para a Dona Flor Esmalteria e você ajuda. Não só você ficar bonita, mas você só ajuda outras pessoas também que também precisam. Mas também garante aí 15% de desconto em todos os nossos serviços. E tem mais, viu? Além de economizar, você ainda pode optar por uma lavagem especial da vela para deixar os seus cabelos ainda mais lindos e bem cuidados. Essa é a oportunidade perfeita para você renovar a sua beleza, sentir-se bem consigo mesma e, claro, fazer a diferença na vida de muitas outras pessoas. Não perca essa chance. Venha para a Dona Flor Esmalteria. Você doa 1kg de alimento não perecível e ganha 15% de desconto. Lígia, é com você. É isso. Agora a gente vai mudar aí de assunto, não é verdade, Priscila? Vamos chamar o Ranilson Oliveira, porque tem uma denúncia urgente chegando. Vou para cá? Vamos chamar para cá? Quatro homens foram mantidos em cárcere privado na comunidade do Maruim. Pois é, e Ranilson Oliveira tem mais informações desse caso. Bom dia, Ranilson. Quais são as informações com a gente? Bom dia, Ranilson. Está na paleta de cores também aqui com a gente, né? Olá, Lígia, Priscila. Bom dia para vocês, bom dia para todos. Nós falamos sobre uma ocorrência registrada nas primeiras horas da manhã de hoje pelo pessoal do 1º Batalhão, Força Tática do 1º Batalhão. Eles chegaram até um apartamento na comunidade do Maruim, onde três homens estariam sendo mantidos em cárcere privado. Eles teriam sido, pelo menos quatro deles teriam sido capturados ontem no final da noite. Hoje pela manhã, um conseguiu escapar e chamou a polícia. Aqui ao meu lado, vamos tentar conversar rapidamente com o militar do 1º Batalhão. Vocês foram acionados para lá depois que uma das vítimas conseguiu escapar do cárcere. Bom dia a todos. Positivo. O Pocon irradiou que uma das vítimas chegou ensanguentada e muito torturada, ferida no ITEP, informando que eles teriam sido sequestrados e possivelmente estariam em cárcere privado na comunidade do Maruim, que ali é o residencial São Pedro. De imediato, as equipes fizeram o deslocamento e logrou o êxito localizar o local. O local seria de convivência para todos, ali próximo à quaga. Era tipo um salão de festas e lá em cima teria um dos quartos. A gente conseguiu localizar os três indivíduos amarrados, totalmente em situação insalubre. E, graças a Deus, a gente logrou êxito em resgatar essas três vítimas e informaram que hoje eles seriam conduzidos lá para a Lagoa Azul, onde seriam mortos. Muito obrigado, soldado aqui do 1º Batalhão, que atendeu ao começo e prontamente aqui o nosso pedido de participar aqui no Chega Mais RN. Os quatro homens que têm 26, 47, 51 e 57 anos foram trazidos aqui para a 2ª Delegacia, que funciona na antiga sede da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa no bairro Nazaré. Mais detalhes, viu, Lídia, Priscila? Daqui a pouco a gente mostra toda essa situação. O jornalismo da TV Ponta Negra teve acesso com exclusividade ao local onde as vítimas foram mantidas por aproximadamente 12 horas e também foram torturadas. É daqui a pouco no Patrulha, eu volto com vocês aí no estúdio. Meu Deus, obrigada, Ranilson. Hoje o Patrulha, então, traz todas essas informações para você. Matéria exclusiva no Patrulha da Cidade com o Ranilson e toda a equipe do Patrulha. Que coisa, hein? Cárcere privado. Vamos vir para cá, Pri? Olha só, gente, o avanço de casos de dengue em todo o país tem deixado órgãos de saúde em constante estado de alerta. Pois é, prevenir a doença é prioridade. E para mulheres grávidas, aí o cuidado tem que ser redobrado. Olha só. A Edleuza está radiante com a proximidade do parto de gêmeos. Muito ansiosa e feliz porque meus filhos estão vindo aí, né, graças a Deus e com saúde, que é o importante. E estou tendo hoje, fazendo 34 semanas, eles vão nascer prematuros, mas o importante é vir com saúde, né? Os bebês, Andriazo e Andriel, vão nascer na maternidade de anuário 5, em Natal. Já está tudo pronto e logo a mamãe será encaminhada para o centro cirúrgico. Para Edleuza, a saúde dos filhos é uma prioridade. Por isso, durante toda a gestação, ela redobrou os cuidados necessários para proteger os bebês de várias doenças. Entre elas, a dengue, que exigiu atenção e ações específicas por parte da futura mamãe. Os cuidados que eu tive foi manter a minha residência limpa, em questão de foco de dengue, né? Eu tenho muitas plantas em casa e fui observando se não estava ficando nenhum resíduo de água parada para evitar que o mosquito fique lá e chegue a fazer a picada na gente, na família, e de repente a gente ter a dengue. Felizmente, aqui na Januário 5, quase não há casos de mulheres grávidas com dengue. Isso traz um certo alívio, mas não elimina o alerta para que as grávidas se protejam contra a doença, que pode resultar em complicações graves, tanto para a gestante quanto para o feto. Quando uma mulher grávida, ela contrai a dengue, nós vamos cuidar de dois seres, né? A mãe e o bebê. E assim, com algumas intercorrências diferentes. Então assim, para a mulher, ela vai ter toda aquela sintomatologia que é própria da dengue. Ela tem uma série de sinais e sintomas que nós precisamos cuidar. Quando a gente cuida da mãe, a gente também está cuidando do bebê. Por quê? Quando a dengue acontece no primeiro trimestre, é mais comum a gente encontrar os abortamentos. E quando isso ocorre depois do segundo trimestre, é mais comum nós termos pacientes que tenham parto prematuro. Na última semana, médicos, ginecologistas e residentes se reuniram na sede da Associação de Ginecologia e Obstetrícia do RN para discutir como tratar a dengue na gestação e lançaram um protocolo de atendimento destacando a importância do diagnóstico precoce da doença na gravidez. Esse protocolo, ele foi lançado para que especialmente as pessoas que atendem nos postos de saúde, nas UPAs, que eles tenham o cuidado de, ao receber uma paciente com esses sintomas, que é uma sintomatologia geral, como eu já falei, eles possam pensar em dengue. Porque como a dengue, ela não tem um tratamento específico, mas ela é uma doença que, por vezes, em 48 horas, 72 horas, ela se agrava bastante, especialmente no caso das hemorragias. Então, é preciso que todos nós pensemos da mesma forma em relação à dengue, especialmente no caso da gestação. É, cuidado dobrado, né? A gente viu aí na época da chikungunya, na época da zika, que muitas grávidas ficaram, tiveram a doença e isso repercutiu diretamente na saúde do bebê. É, caso de microcefalia por causa, né? Era microcefalia? Exatamente, é. É muito importante você usar repelente, usem repelente. Eu tenho amigas, né, que elas usam aquelas blusas de proteção solar, manga, saia, e tem aquelas horas que o mosquito mais gosta, né? Um fim de tarde, né, que tá anoitecendo, tu já corre, tranca a janela, coloca a tela, né? Toda forma de precaver, de se precaver, de tentar ficar longe aí do mosquito, é bom pra todo mundo, porque a dengue a gente sabe que pode até matar, e um caso aí de grávida também, né? Que ela já tá num estado diferenciado, né? Tá ali carregando um bebê, e a gente viu que as consequências aí podem ser bem negativas. E olha, hoje a gente fala muito dos repelentes, mas tem muitos repelentes aí que são extremamente poderosos. Eu lembro demais, tinha uma marca, não vou ficar falando da marca, mas tinha uma marca de repelente, que eu via, botava assim no braço, eu via o mosquito fazer assim, mas fazia assim, e se embora. Ele chegava e se embora não ficava. Então, invista, se você está grávida, invista nesses repelentes melhores que você passa, olha, os bichos vão se embora. Eu passava até no travesseiro na hora de dormir, no lençol, passava em tudo pra não ter problema, Lídia. E até crianças também, né? É só ler lá o que tá atrás, a partir de que idade, mas crianças também podem, né, estar passando. Lídia, antes da gente chamar a matéria, a gente vai chamar a matéria mostrando... Uma notícia boa, hein? Mas essa notícia boa aconteceu porque a gente mostrou aqui no nosso Chega Mais. Então, se você quer uma ajuda, se tem alguma coisa acontecendo, manda mensagem pra gente em qual número? 994-19-13-22, né? Faça com as pessoas que vieram também denunciar essa situação pra gente. E a gente mostrou o trânsito confuso no cruzamento da Avenida São José com a Presidente Quaresma. Nessa semana aqui, uma confusão só. Pois é, e Diasis Oliveira tá lá direto, já vai mostrar pra gente o semáforo sendo instalado. Bom dia, Diasis! Tem notícia boa? Bom dia! Tá tudo funcionando já aí, Diasis? Ai, gente, caiu ali, mas tá funcionando, já estão colocando lá o semáforo, né? A gente tá... Que a STTU prometeu na época, né? No dia, foi antes de ontem. Tá faltando a parte elétrica, né? E eles falaram justamente isso. Tá faltando só a parte elétrica e a gente vai instalar aqui um semáforo. Mas aí, hoje pela manhã, tivemos essa bela notícia, né? Essa feliz notícia de que o semáforo está sendo instalado. A Diasis tá por lá. Daqui a pouco ela entra no patrulha, que a gente vai ter que terminar. Acabou o nosso horário, não foi, Pri? Poxa, já tem que ir embora, diretor. Poxa, é muito rápido, né, esse programa. Mas a gente fica por aqui. Diasis entra daqui a pouquinho ao vivo no patrulha. E a gente mostra aqui no Chega Mais. Amanhã a gente mostra, viu? Beijo pra vocês, fica com Deus. Beijo, boa tarde. Boa tarde é bom dia ainda, mas uma boa tarde. Até amanhã às 11h e 15h. Agora tá na hora de bater o martelo, é prego batido e puta virada. A Diasis já tá chegando. Tchau. Eles iam matar a gente, eles iam matar a gente hoje.